Vamos para a nossa décima categoria, já está chegando o final, agora na nossa fase do final da premiação. Eu quero convidar ele, que é uma figura assim, muito especial, de levar a nossa diversidade para a TV, numa época que ninguém falava disso, né? É uma das primeiras trecas, foi a primeira, que era a que pôs a primeira peru que foi para Portas. Eu quero que vocês aplaudem esse artista, esse apresentador, que é Max Fibelinha. Hoje eu vim meio rua, meio brilho, meio glamour, vocês estão bem modernos. Bem-vindo ter você aqui. Deixa eu fazer uma coisa, porque eu não olhei para lá ainda, eu quero olhar para Valê. Eu queria agradecer as pessoas que estão aqui. Gente, não tem coisa melhor do que vir no espetáculo e encontrar um teatro cheio. Obrigado vocês por terem vindo. Isso é maravilhoso. Obrigado. E a gente vai chamar mais um apresentador aqui também. Eu vou contar para vocês, Silvestre, a categoria que ele vai apresentar, aconteceu um empate. E aí, aqui no Papo Mix, quando acontece empate, a gente dá para os dois. Eu já fui embora nos concursos, quando tem empate, a gente fala, se atrapa aí sobre ele. Maldoso. Vem aí. Podemos chamar? Vamos chamar então. Pera, só que eu te insegura. Vamos chamar a apresentadora Vivi Alves do programa, a fama e destaque. Vem com a casa, Vivi. Vem com a Lu. Vamos ver primeiro os indicados, aí depois a Vivi fala. E os indicados são... Vem com a Lu. Categoria DJ Carlos. Rafael Rosa. Natália Lopes. Shine. DJ Feeling. Tiago Costa. Vem. Vivi. Vem com a Max. Todos os DJs maravilhosos também. E como a gente fala, né, Vivi é um só. Nós todos tem o seu brilho, tem o seu trabalho. E você... Bom, mas a gente, ó, o Max entrega o primeiro, e aí a Vivi entrega o segundo. Qual é o primeiro? Ah, só o tempo da toa, é, tá. Então ele fala o nome, a Vivi fala o outro. Deixa eu dizer uma coisa sobre DJ. Você sabe que eu sou de uma época que a música não tinha DJ, né? Você ia na casa noturna e aí colocava uma música pra tocar, você ouvia ela por inteiro. Gente, é sério. Não, eu só tava chorando pela emoção. É sério. Ah, entendi. Ah, é porque é emoção, né? Homenagem. E aí, é... A gente ouvia a música por inteiro. Quando apareceu... Gente, o que eu vou falar é sério. Quando começaram a aparecer os primeiros DJs, eu vi isso começar. Essa história começar. Eu fiquei horrorizado, porque eu falei, ah, meu Deus, estão mexendo com a música. Vai estragar a música, vai virar o quê? Gente, sabe o que eu tenho pra dizer hoje? Isso, 40 anos depois, foi a melhor coisa que aconteceu. Foram os DJs, eles são maravilhosos. Eu acho o DJ o máximo. Eu adoro DJ. E o ganhador é o Carlos Ferro. Carlos Ferro! Ai, não veio. Valeu, agora ganhou a música. Será que ele gravou o vídeo? É. E agora... Ah, e veio o vídeo? O que que eu... E o segundo não tá ali dentro, não. E o segundo não tá comigo. Ah, por isso a gente dança. Eu acho que alguém... Aplausos, que é maravilhoso. Aplausos. Carlos Ferro. Eu acho que alguém deu a Elza. Ah, gente. Que ela vai trazer. E o Ed? Bom, enquanto ele... Vou pedir a Bibi pra falar o segundo indicado, porque enquanto vem o Ferro agradece. Indicado não. Deixa eu entregar pra ele, porque já tá aqui. É um prazer fazer isso. Aliás, é a primeira... Não, é a segunda vez que eu entrego um prêmio. Eu já entreguei uma vez no VVB da MTV de revelação. Pelo jeito você não é mais revelação, né? Não, não. Tem alguém pra agradecer? Ah, agradecer a todo mundo que votaram em mim. E só lembrar que se você é capaz de sonhar, você é capaz de fazer. Ah, Bibi. Só isso. Obrigado. Quero te falar. Meu sonho agora... Meu sonho não é o de idealização. Vamos lá, Bibi. Ah, Bibi, quem é o segundo? Primeiro, boa noite a todos. Eu quero agradecer a todos os presentes. Você é um querido, Anderson. Eu tô muito feliz novamente. Mais um ano com a Silvete. Com o Marques. Recentemente estivemos juntos fazendo um trabalho. E assim, o que me representa essa premiação? O respeito, o amor ao próximo, o amor a Deus. Porque quem ama o seu próximo respeita. É isso que eu desejo a todos sempre. E o indicado, o vencedor, né? Desta noite. Isso. Vai abençá-lo. Gente, ela tá trêmula. Ela tá trêmula. Imagina ele. Rafael Rosa. Vem pra cá. Ele veio. Ele veio. Ele tá vindo ali, ó. Que eu conheço. Parabéns, viu, Anderson? Tudo bem, meu irmão? É um prazer. Meu nome é Márcia. Tudo bem, Marcos? Ah, mas se conhece também. Eu vou, hein? É... Tudo bem, meu irmão? Fala um pouquinho pra gente. Aqui, Marcos. Desça pra ele. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Gostaria de agradecer, né? Não esperava. Gostaria de agradecer a minha mãe sempre que tá comigo. A minha irmã. Desde o meu comecinho. Eu comecei faz dois anos. Estudei bastante. Era DJ. Agora eu sou DJ produtor. Agradecer o meu público que me segue. Eu chamo eles de Rosa Lovers. E os produtores de festa sempre me dão a oportunidade de me apresentar na festa de vocês. Bom, muito obrigado, pessoal. Tô muito emocionado. Obrigado. Obrigada, viu, gente? Obrigado. Marcos, beijo. Pois é, Salé. Tudo bem, meu irmão? Tá cansado. Obrigado, obrigado. Vivi, beijo sempre. Marcos, eu quero só agradecer a sua presença. Cadê a homenagem do Marcos? Vamos conversar pra não deixar, porque tem que... O teatro a gente tem que atrair. Eu adorei de quem são os trapinhos. Esse, como? Os trapinhos. Os trapinhos? É. Me entende. Deixa eu te falar. O quanto eu paguei nisso é dois apartamentos e uma kitnet mobilizada. Eu sei, eu tô... Eu tô falando com a Marisa. Eu falo isso também em homenagem nossa. Troféu de homenagem especial. Gente, é... Eu queria agradecer, Anderson, eu queria agradecer você ter se lembrado de mim. Eu acho que no trabalho da gente, na vida da gente, a gente tem que fazer uma coisa todos os dias. Tem sempre alguém pra gente agradecer. Quem não tem a que agradecer, eu acho que deve ser o O. Porque eu sempre trabalhei com equipe e eu comecei lá na MTV, que era uma televisão fabulosa, que acho que foi a televisão que mais deu apoio à comunidade hoje em dia. Parou no LGBT ou tem mais letra? Tem mais letra. LGBT e mais. Tem mais letra. Então tá, esqueçamos as letras e vamos no que interessa. E eu, o que eu fiz na minha vida inteira foi ler umas coisas pra construir uma carreira. E aí eu juntei assim, olha, as pessoas que ajudaram realmente que foram os destaques de carnaval lá numa época que era o Cláudio Mornai e todos os outros. O Lafom e a Paulette, que faziam a abertura do Fantástico numa época difícil, dançando lá. Depois, homens só se montavam nos bolados de carnaval ou nas escolas de samba. E a gente ousou, há quase 40 anos atrás, a fazer a brincadeira. Tinha uma festa hollywoodiana na Corinto e a gente se montava lá na porta pra depois entrar. Então tinha um espetáculo que ele era na porta pra um público de mais ou menos umas 10 mil pessoas. É a primeira vez que eu tô contando isso. Porque eu acho interessante contar. De onde eu venho? E aí se as drag queens estão aí e isso virou profissão. Gente, eu fico tão feliz que uma brincadeira tem virado uma profissão e que tanta gente chegou tão longe, de construir uma vida, comprou casa, sendo drag queen com uma brincadeira. E aí eu juntei tudo isso. A Rogéria e a Jane de Castro e a Heloína e a Silvete e a Salete e a Cacá de Poli que tá ali. Ela lembra de tudo isso. E a Tiaga que tá ali com uma peruca enorme. E a Cis que tá lá atrás. Elas já são uma nova geração, eu acho. Não a Cacá de Poli, nem eu. E aí eu juntei tudo isso, fiz um caldeirão, joguei dentro e construí aquela pessoa que vocês viram na televisão. E que eu achei que não duraria mais de uma semana. E são 20 anos de carreira. Uma carreira bem feliz. E uma coisa eu tive o prazer. Eu sempre escolhi o que falar, o que fazer, quem ia ser entrevistado. Nos meus programas, quem ia, quem ia e quem não ia. Talvez por isso agora faz um tempinho que eu tô fora. Mas já tô começando a esquentar no caldeirão. Pra voltar daqui a pouquinho. Porque eu nunca quis ser famoso. Mas eu adoro o trabalho de televisão. Eu gosto do trabalho, do ambiente. E eu terminei de gravar, vou pra casa. Hoje em dia eu moro num sítio com os cachorros, meio bardô. Que fina, né? Pois é. E aí moro, que é muito perto. E aí eu fico lá, quando ele precisa de mim, eu tô aqui. Obrigada. Obrigado. E eu quero ter fama. Eu tenho fama. E a minha fama foi fazer todos os meninos do meu bairro. E aí eu virei famosa no bairro. E eu peguei a minha... Obrigado. E aí eu perdão, mas eu tenho monólogo ainda de meia hora. Não, obrigada mesmo. Adoro, obrigada. Dá um aplauso, Marcos, alegria. E aí eu peguei. E aí eu peguei. E aí E aí E aí E aí